Será que a plataforma divulgada, né, a Binomo, cara, é divulgada aí pelo Everson Zóio? Pra quem não sabe, o Everson Zóio, família, é um youtuber do ramo da comédia, tá? Ele divulga aí, faz uma cota, tá? A Binomo. E é sobre isso que eu venho falar nesse vídeo. Será que a Binomo, a plataforma recomendada aí por esse youtuber, né, há ano, faz tempo, viu, que ele faz a divulgação dessa plataforma no início do vídeo, certo? Será que essa plataforma é golpe ou não? É sobre isso que eu venho falar nesse vídeo, viu? Já deixa o likezão no início pra tu não esquecer e simbora pro conteúdo. Buenas, 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 investidor, vamos falar sobre a Binomo. Everson Zóio e vários youtubers divulgam a plataforma Binomo, certo? Que é uma corretora do mercado de OB. Pra quem não sabe, OB é basicamente um mercado tão profissional quanto outros. Ah, então, quando tu opera opções binárias, tu tá operando paridades de Forex, basicamente. Às vezes, mercado de OTC, que são paridades próprias, tá? Mas, resumindo, tu vai estar operando um mercado muito profissional, tá? Então, tem gente que acha que isso daqui é cassino, é roleta, longe disso. Nós, traders profissionais, operamos aí com base em análise técnica, né? Então, pra começar, né, não falando da Binomo, falando do mercado que a Binomo disponibiliza, o que é o mercado de OB, é um mercado muito índone, tá? É um mercado muito bacana, porém, muita gente fala mal. Se tu já ouviu falar mal aí de opções binárias, saiba que a maioria do pessoal que fala mal quer ganhar hype com o nome de OB, então quer te ensinar, por exemplo, outros mercados, né? Mini índice, mini dólar e acaba falando mal de opções binárias, certo? Então, já começo defendendo opções binárias. Agora, falando da Binomo, que é uma das corretoras que disponibiliza aí pra tu operar opções binárias, né? Pra tu operar essas paridades. E é a corretora divulgada por vários youtubers, inclusive o Everson Zoyer. Então, vamos lá, vamos falar da Binomo, família. A Binomo é uma corretora que eu utilizo, faz uma cota. Então, quem fala que é golpe aí, não utiliza a Binomo, tá? Eu critico muito outras corretoras, certo? Critico a EquiOption, que é uma corretora aí, cara, que bloqueia, por exemplo, se tu é lucrativo, tá? Além de muitas outras coisas ali que atrapalham no momento de tu operar, né? Tem delay na plataforma, a plataforma é toda bugada, tá? Pode ver que a EquiOption tá perdendo cada vez mais o seu hype, né? Agora, falando da Binomo, eu utilizo ela faz uma cota, tá? Eu venho utilizando uma outra plataforma, uma outra corretora que é parecida. Oferece também o mesmo serviço, os mesmos ativos quase, né? Quase que os mesmos ativos pra operar, que é a Acutex. Porém, na Acutex, eu venho enfrentando delay, né? Delay é a palavra moderna, né? Basicamente, vem demorando pra caramba, viu? Pra cair os meus saques ali na Acutex. Muita gente vem reclamando que o OTC, né? Que os ativos que tu opera lá na Acutex estão meio instáveis, né? Então, tu faz uma análise, faz uma operação e, do nada, o ativo derrete ou sobe, né? Explode. Beleza? Então, muita gente também relata bloqueio na Acutex. Eu ainda não enfrentei isso. Mas agora, falando da Binomo, eu não tenho nenhum desses problemas, viu, família? Nunca tive problema com o SAC, então é a minha corretora preferida de opções binárias. Paridade pra Mercado Aberto é a melhor. Então, quem gosta de operar Mercado Aberto, que não seja OTC, não sabe o que é OTC, tranquilo. Mas eu quero que tu entenda o quão top é a Binomo, viu? Apesar de ser divulgada aí de uma forma descontraída, né? Pelo Everson, só curto muito os vídeos dele, viu? Se estiver vendo, um abraço, caralho. Tamo junto. Mas, enfim, ó. Então, ela é divulgada de uma forma descontraída. Não é por isso que ela não é profissional, tá? Fiz a comparação com a IK. Binomo em comparação aí que é a Option Anos Luz na frente da IK, né? Mais paridades, payout superior. Não tem manipulação como na IK, certo? Não tem bloqueio, então tu pode ser lucrativo na plataforma tranquilamente, na corretora. Ela não vai te bloquear, beleza? Agora, comparando com a CUTEX, eu curto a CUTEX também. Eu opero na CUTEX, viu? Mas tem alguns pontos negativos em comparação a Binomo. Minha opinião vence, viu? Essa queda de braço entre corretoras de opções binárias. Então, se a gente citar as corretoras de OB, família, a gente tem a CUTEX, a IK Option, a Binomo, a Expert Op, tem várias. A Binomo é uma das minhas preferidas, tá? Em segundo lugar, a CUTEX. Eu prefiro operar alavancado na Binomo para não ter nenhum problema com saque. Lembrando que eu também faço operações alavancadinho lá na CUTEX, né? Mas, porra, nunca tive problema com bloqueio, tá? Então, apesar de ser uma plataforma que é divulgada de uma forma descontraída, é muito profissional, tá? Tu vai estar operando, basicamente, aqui, família, as paridades, né? Então, para quem curte mercado aberto, velho, Binomo, anos luz, tá? A da CUTEX, por exemplo, e de outras corretoras aí. O payout, muito agradável, beleza? A plataforma agora está com menos delay. Então, antes era mais travadinha, a plataforma agora melhorou. O aplicativo de celular também da Binomo melhorou. Ah, então, pode ficar tranquilo que a Binomo é uma plataforma que... É uma corretora, né? Para de chamar de plataforma, é uma corretora. Que, querendo ou não, disponibiliza já a plataforma aqui, o home broker, para tu operar, né? Tu não precisa pagar nada mais por isso. Mas, enfim, é uma corretora que não vai te bloquear, cara. Fica tranquilo. Eu, por exemplo, opero alavancado, mas não tão alavancado. Não tão alavancado. Mas, mesmo assim, quando eu lucro alto, velho, eu nunca tive um problema com saque. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas eu nunca tive um problema real ali de bloqueio de conta, certo? Na CUTEX também não enfrentei esse problema. Então, eu trago depoimentos, né? De muita gente que enfrentou esse problema lá na CUTEX. Alavancou muito rápido, por exemplo, fez um dinheiro rápido e tomou bloqueio. Então, eu opero tranquilo, né? Com lotes pequenos, aqui a gente não fala de lote, mas, enfim, com valor não tão alto. Faço poucas operações também, operações mais longas. Por isso que nunca sofri aqui com bloqueio, tanto na Binomo quanto na CUTEX. Se fosse pra mim optar entre Binomo e CUTEX, eu iria de Binomo. Eu vou de Binomo. Eu não sou hipócrita de puxar o saco da Binomo e operar só em outra corretora, não. Eu opero na Binomo, certo? Vocês vão me ver direto no ranking aqui da Binomo. Então, quem opera na Binomo vai ver direto o Jovem Rico no ranking. Espero bem alavancado aqui. Não tenho rabo preso com corretora, né, família? Mas, se fosse pra eu optar entre CUTEX e Binomo, eu iria de Binomo. Lembrando que não é a corretora que forma o trader, viu? Não é porque tu foi da Ike Option pra CUTEX, tu foi da Ike Option pra Binomo que tu vai começar a lucrar. Não é a corretora que forma o trader e a gente passa muito conteúdo pra tu entender, viu? Do que é novo ou já é experiente e tá capotando. Tá perdendo mais dinheiro, né, família? Do que ganhando, tá quebrando banca. Chega a fazer dinheiro, mas depois entrega tudo. A gente traz um conteúdo muito fino e profissional aqui no canal. Mas, enfim, longe de ser golpe, viu? Binomo é super profissional e se tu quer fazer tua conta na Binomo com um bônus no primeiro depósito. O link tá aí na descrição, viu, família? Use esse link, tu vai receber um bônus no primeiro depósito. E lembrando, esse link que eu deixo nos comentários, eu não participo, tá, das tuas rentabilidades. Então, ah, André, tu vai ganhar sobre as minhas vitórias ou sobre as minhas derrotas? Não, longe disso, tá, a nossa parceria com a Binomo é de forma índone, justamente pra te beneficiar. Tu vai ganhar um bônus no primeiro depósito, se tu digitar no Google Binomo, fazer teu cadastro, tu não recebe esse bônus. Ah, então, porra, não quero operar na Binomo, vai pra Cotex. Eu não tenho rabo preso com corretora, eu recomendo a Binomo, a Cotex. Eu curti também a Pocket Option, tá, dei uma validada nela, tô curtindo. Muita gente fala da Olymp Trade, sinceramente não curti, posso falar o porquê em outro vídeo. Ah, e que Option? Já descarta, tá, família? Pior corretora de todas, quando comparado às novas aí. A Binomo não tão nova, né, Binomo já tá na próxima cota, eu já opero na Binomo há muito tempo. A Cotex que eu venho validando há pouco tempo aí, então se fosse pra optar, eu iria com toda certeza de Binomo. Ah, mas aí tu tem que tomar a tua própria decisão. Mas enfim, tá nos comentários pra tu fazer o teu cadastro em menos de um minuto, viu? Tu faz o teu cadastro na corretora. Lembrando, tu deve confirmar os teus dados logo depois de fazer o cadastro, confirmar a tua identidade, viu, família? Porque, porra, muita gente reclama, fui bloqueado. Nas minhas primeiras operações, André, por que tu não confirmou o teu cadastro depois de fazer a tua conta, né? Então depois de fazer a tua conta, tu tem que confirmar a tua identidade, mandar a foto da ideia ali, né? Já que a gente tá, porra, trabalhando com uma corretora aqui, algo sério, né, família? Como eu falei, não é porque é divulgado de uma forma descontraída que é brincadeira, isso daqui é um jogo, não. Corretora profissional, mercado super profissional, na minha opinião, é uma das melhores aí do cenário de OB. Quando o assunto OB e a Binomo, porra, top demais, né? Mercado aberto, ganha de outras corretoras, payout top, não tem delay. Uma coisa que me incomoda um pouco na Binomo é não poder ocultar o valor aqui. Mas por que tu iria querer ocultar, André? Às vezes, quando a gente cria conteúdo, os criadores de conteúdo sentem isso na pele, tá, família? Vocês que, porra, operam ali no dia a dia, né, não tem um porquê ocultar, né? Mas, enfim, às vezes a gente quer operar, certo? E, porra, não tem um porquê tu ficar ostentando o valor que tu tem na banca. Eu não faço aqui, né, isso aqui no canal. Então, eu queria poder ocultar porque, porra, longe de ser o foco do canal, viu, família? Ostentar saque, ostentar carrão de luxo, ostentar o quanto eu tenho na conta real, beleza? Tá, então, uma das coisas que eu não curto na Binomo é isso. Na Kutex dá pra ocultar, mas, enfim, isso não interfere, né? Se fosse pra optar entre Kutex e Binomo, porra, isso não ia pesar na minha decisão, né? Só o fato de poder ocultar ou não. Uma das coisas que eu também não curto na Binomo, né? Eu já falei coisas que eu não curto na Kutex, né, e que a Option que eu não curto na Binomo é o tempo aqui, família. Não tem muito tempo de expiração, né? Pula, às vezes, de 15 em 15. Mas, enfim, mesmo assim, tá anos luz aí de outras corretoras de opções binárias. A Binomo, que, porra, tá hypando cada vez mais. Na minha opinião, é só o começo dessa corretora, tá? Corretora Indone, que não rola bloqueio. Já tá rolando várias reclamações de bloqueio na Kutex, de manipulação em OTC na Kutex, que é uma corretora que hypou aí nos últimos meses aí, né? Então, eu creio que a Binomo, porra, por instabilidade, né, merece a tua atenção. Tá numa corretora aí, né, que não tá curtindo ou tá querendo ingressar no mercado, velho, não perde tempo, vem pra Binomo. E lembrando, não tem nenhum golpe, tá? Sou lucrativo na Binomo a uma cota, opero não só opções binárias, viu, família? Eu opero mini índice, mini dólar, SP. Tenho uma experiência muito vasta em outros mercados, né? Gosto de operar com um lote pequeno em outros mercados, dar aquele tiro de sniper em outros mercados, lucrar em outros mercados. Mas, porra, opções binárias é um dos mercados que me fez prosperar financeiramente. Um dos mercados que eu mais ganho dinheiro hoje em dia. Então, se tu quebrou anteriormente operando em quê, operando... Cara, não desista, tá? Não deixa... Muitas vezes, porque tu quebra, né? O motivo é porque, porra, tu não respeita o teu gerenciamento, né? Tu é muito ansioso. Então, não deixa a ansiosidade, o modo ansioso acabar com o teu sonho de prosperar e, possivelmente, viver no mercado. Certo? Vamos controlar isso daí. No canal eu ensino tudo isso, viu, família? No fim, eu vou deixar alguns vídeos pra tu continuar os teus estudos. Mas deixa aí nos comentários a tua opinião sobre a Binomo. Ou um comentário elogiando esse vídeo já ajuda demais no engajamento, viu, família? Novo no canal, se inscreve, ativa o sininho. E, família, top demais a Binomo. Longe de ser golpe, um salve pro Everson Zóio aí, né? Que foi um dos motivos aí... Esse vídeo, querendo ou não, né? Eu sempre vejo ele no início. Ah, pô, Binomo, carai! Já mostra no celular, né? Ele ali... Apesar de eu não curtir muito essa ideia de que ele passa de dinheiro fácil, de que é fácil fazer dinheiro, tá? Lembrando, é investimento de alto risco, família. Ele é tão fácil fazer dinheiro quanto perder. Aí que entra o método, aí que entra uma estratégia profissional, tanto de entrada quanto de gerenciamento de capital. Então, eu só não curto essa parte. Fica a crítica aí, né, pro Everson Zóio, talvez, tentar passar essa visão de que, porra, tu pode ganhar muito de forma profissional, de forma estável, mas vai ter que estudar. Não vai ser ali, né, igual ele mostra. Mas, enfim, eu entendo o lado marketing, né? Até porque ele não é trader, né? Ele não é trader, ele só está divulgando a plataforma. Então, enfim, família, top demais a Binomo, tá? Uma das melhores corretoras de OB junto com a Acutex. E a Pocket Option, essas são as três que eu curto. Tem também a Olymp Trade, né, que entra um pouco na minha lista, mas não tanto. A Expert Option não entra na minha lista, porque, por alguns motivos aí, não entra na minha lista. E que a Option também não entra, eu iria de Binomo, viu, família? Tá com problemas na Acutex, vem pra Binomo. Simbora. Simbora Binomar aí, família. Espero vocês aí nos próximos vídeos e agora no fim. Quem ficou até o fim vai ter a oportunidade de receber, vai, um bônus de 150%, se eu não estou enganado, no primeiro depósito. Então, tu que é novo vai fazer tua conta. Ficou até o fim, parabéns, velho. Tu vai receber esse bônus, tá? Vai ter o link pra tu criar tua conta e um códigozinho pra tu botar. Na hora que tu for depositar, vai ter opção, tá? Essa opção aqui, ó. Pra tu inserir, tá? Um cupom, tu vai inserir esse cupom e tu vai receber aí um bônus bem bacana. Na Acutex também tem esse bônus, viu, família? Por isso que eu sempre falo que eu não tenho rabo preso com corretor. Porque vai tomar tua decisão. Mas, enfim, ficou até o fim, recebeu esse códigozinho pra botar lá e recebeu um bônus bacana. Lembrando que é por tempo limitado esse código aí, viu? Então, não perde tempo. Hasta la vista, investidor. Vejo vocês nos próximos vídeos. Família, simbora revolucionar. Mas não deixa, como eu falei, né? A ansiosidade, porra, a falta de controle emocional sabotar o teu sonho de prosperar no mercado. Tu sabe operar, tu é merecedor, tu merece ter resultados. Vamos controlar isso daí, certo? Tu talvez fazer operações mais longas, menos operações. Assim tu não fica tão ansioso querendo recuperar. E muitas vezes isso te leva à quebra de banca, né? Então, vamos ajustar esse detalhe e começar a correr rumo à constância de resultados. Fazer dinheiro, né, família? Mais de mil, mais de dois mil, mais de dez mil reais por mês. E o céu não é o limite quando o assunto é mercado financeiro. Tu pode fazer muito mais como eu faço. No mercado de opções binárias. E muita gente despreza, né? É um mercado tão profissional quanto outros que eu opero também. Tá? Não podemos desmerecer, e eu não posso desmerecer, o mercado que me formou e me forma até hoje, né? Tanto financeiramente quanto intelectualmente, o mercado que me deu muita base. Beleza, família? Simbora revolucionar. Vejo vocês nos próximos vídeos. Se inscreve, se não se inscreveu, tá? Fica esse puxão de orelha no fim. Aí no fim eu vou deixar conteúdos como eu falei, pra tu continuar estudando. Hasta la vista, investidor. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.